Tautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautaut O fúzio vai cantar Demorou de pá Demorou de pá Demorou de pá Solta um pan, solta um pan, solta um pan Tá tão DJs e não O fúzio vai cantar Solta um, solta um, solta um, solta um, solta um Panta um DJV in antes, uh, um O Fusil vai cantar Bebê monotipa Bebê monotipa Bebê monotipa Bebê monotipa Solta um Panta Então DJV in antes, uh O fuzil vai cantar Solta um, 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 mancatão DJ Se não, o fuzil vai cantar Bebê morou de bar Demorou de bar Tau Tumpan, Tau Tumpan, Tau Tumpan Cadão DJ se na, tin-tina, tin-tina, tin-tina O Fuzil vai cantar Demorou, demorou, demorou de barra Demorou de barra